A marra quadrada é utilizada quando você precisa unir duas hastes, dois galhos ou dois bambus como estes, num ângulo de 90 graus. Ela também é chamada de amarra plana. Para começar a marra quadrada, você vai se utilizar do nó chamado volta da fiel. É um nó que quanto mais você puxa, mais ele aperta. Então, como é que você vai fazer? Você vai escolher uma das hastes que você está trabalhando, fazer a sua volta da fiel, prender. E o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você tem que prender uma madeira na outra. Então, você vai fazendo esse movimento aqui. Você vai passando. Prendendo. Você não faz um X, tá ok? Você não faz um X, você não faz isso daqui. Você não faz. Ela está errada. Você passa sempre na mesma direção. Se ela veio por cima, você desce. Volta. Vai organizando o cabo que você está trabalhando, para que ele não embole, não dê nó indesejável, que vai atrapalhar a confecção da sua marra. Essa é a marra quadrada. Ela serve para unir duas madeiras, dois bambus. Ela aguenta bastante peso. Se você precisar fazer uma escada, precisar fazer uma cama. Tá ok? Ela entrou embaixo, sai embaixo também. Por cima, ela tem que sair por cima também. Depois que você deu algumas voltas suficientes, para que fique preso e para que a madeira não corra, você vai usar uma trava. Você aproveita o restante da sua corda, que sobrou, e você vai travar as voltas que você fez. Na verdade, essa trava se trata de você ir circulando as voltas que você fez. Cuide para você fazer sempre bem apertado, porque se você fizer a marra, por mais certa que ela possa estar, se ela estiver frouxa, com certeza ela vai se soltar. Depois que você der essas voltas o suficiente, que você acredita que esteja bem preso, Aí você vai arrematar a sua marra com um nó direito. Um nó bastante fácil de ser feito, muito útil, porque ele não solta com facilidade. A marra diagonal é usada quando você precisa unir duas hastes em forma de X. Com ela você pode começar a montar uma lixeira, um banquinho, um varal, uma mesa. Como que você começa a amarra diagonal? Você começa com um nó, que na verdade é uma volta, chamada volta da ribeira. Depois que você faz o nó volta da ribeira, a função dele não é realmente apertar essa junção, Apenas iniciar a amarra, você começa a passar a corda sempre no mesmo sentido, sempre na mesma direção. Tomando cuidado para não embolar a corda, porque isso vai te atrapalhar mais para frente a hora que você estiver arrematando a sua amarra. Então, depois que você passa bastante na mesma direção, sempre observando o mesmo sentido, Aqui no meu caso, eu estou passando sempre para fora, Você começa a passar a corda no sentido contrário. Eu passei na vertical, agora eu vou começar a passar na horizontal. Passei na vertical, agora eu vou começar a passar na horizontal, Conforme a minha posição aqui ao confeccionar essa amarra. Agora você vai passar também bastante vezes no mesmo sentido. Há algumas pessoas que após fazerem esse procedimento, fazem a mesma trava da amarra quadrada. Não é o procedimento ideal. A amarra diagonal, na verdade, ela não foi feita para as hastes não fazerem assim e ficarem estáticas. Na verdade é para uma não correr pela outra. Então, depois que você passou várias vezes no mesmo sentido, você pode encerrar a sua amarra com qual nó? Novamente, você pode se utilizar do nó direito para fazer a finalização da amarra, Ou você pode contar também, está aqui o nó direito feito, Ou você pode encerrar a sua amarra com outro tipo de nó. Por exemplo, você pode fazer a volta da fiel aqui. E ele também vai ficar bem preso, vai ficar seguro, não vai desmanchar a sua amarra diagonal. A amarra paralela ou circular é muito útil na hora de construir pontes, Pois ela serve para unir barras paralelas e formar pernas de sustentação. A amarra paralela é muito fácil a sua confecção. Então, você vai precisar de colocar as duas madeiras uma ao lado da outra, um tamanho suficiente. Você passa a corda dobrada, deixando sobrar uma alça para um lado e uma ponta razoável para o outro. E começa a enrolar a madeira. Nesse começo, provavelmente você vai ter uma dificuldade para prender, Mas assim que você conseguir dar algumas voltas, Você já vai sentir que ela vai dar firmeza para a sua amarra. Cuide para apertar bem ou o suficiente para que eles, para que ambas as hastes não torçam tanto. Após você dar suficientes voltas em torno das duas madeiras, Você vai fazer o arremate, que é o que vai dar a segurança para a sua amarra. O que você vai fazer? Na última volta, você passa por entre as duas hastes, De modo que agora você vai prender o máximo possível essas voltas que você deu. Após passar e prender fazendo esse arremate, Você passa a sobra da corda por dentro daquela volta que eu disse que era para vocês deixarem. A ponta que sobrou para o outro lado, você puxa e você vai arrematar a sua amarra paralela. Amarra contínua serve para unir hastes grandes a hastes menores colocadas em sequência. Com ela, você pode terminar de fazer um banquinho, uma mesa, construindo uma base com amarra diagonal. Lembra? É uma amarra que serve muito bem para você fazer uma mesa, para você fazer uma ponte, uma cama, uma superfície plana. Eu vou mostrar para vocês que ela é uma amarra bastante fácil de ser feita. Começa com o nó volta da fiel. Você faz o nó volta da fiel numa base, aonde você vai sobrepor as outras madeiras na qual você quer fazer a sua superfície. Para que o seu nó não escape, você dá uma volta por trás da sua haste base, aperta e o que você faz? Você passa a corda uma paralela à outra por cima de uma das hastes que estará sendo presa à base. E embaixo você trança essa corda. Você trança. Em cima, novamente, você faz paralela uma corda à outra. E embaixo, novamente, você vai cruzar. Sempre tomando cuidado de apertar bem a amarra. Não deixar embolar a corda, porque isso atrapalha a confecção da sua amarra. Mais uma vez, você passa a paralela em cima. Cruza a parte que está embaixo. Chega uma outra vara de bambu. Se você estiver utilizando uma outra madeira que não seja o bambu, galhos de árvores, Talvez a sua superfície não fique tão plana, tão retinha como fica a superfície de bambu. Porém, ela vai ter a mesma segurança, a mesma praticidade para você construir o móvel de acampamento que você queira. Ao final da amarra, você conclui com um nó direito, um nó tradicionalmente utilizado, para encerrar amarras. E você tem aí a chamada amarra contínua. E você tem aí a chamada amarra contínua.